Já sabe quem são os brothers? Dá uma olhada! Terça, depois de Amor de Mãe, estreia a vigésima edição da casa mais amada do Brasil. E tem tudo pra ser histórico. Ei, brothers! Ei, brothers! É, tá chegando a hora! Muito boa noite, bom dia, boa tarde pra você que tá vendo. Olha quem tá coçando de novo, é o meu nariz. Gente, seja muito bem-vindo, esse é o segundo episódio do Consultor BBB pra você também que tá ouvindo via podcast. Seja muito bem-vindo, você tá ouvindo a minha voz, não tá precisando ver, olha que coisa boa. Gente, esse é o Consultor BBB. Eu tô torto? Eu tô torto. Ah, eu tô torto, lógico que eu tô torto. Gente, esse é o segundo episódio do Consultor BBB. A gente hoje vai falar dos últimos acontecimentos, assim que eu não deixo de passar, de parar de passar, sobre a casa mais vigiada do Brasil, que ainda vai estrear na terça-feira, dia 21. A gente vai descobrir como vão funcionar, como vão estar, né? Como é que essa galera vai se comportar nessa dinâmica do jogo, né? Da nova temporada, que tem gente famosa, que tem... Promete muito. A temporada tá prometendo bastante, né? Então a gente vai ver muito como funciona. Hoje a gente vai falar da repercussão, né? Do que aconteceu ontem, depois do meu programa, depois do anúncio dos novos participantes, né? De quem vai entrar. A gente vai ver todas essas coisas rapidinho aqui no programa de hoje. A gente vai começar falando sobre... Eu falo sobre isso? Talvez sim, talvez não. Tá aqui. Obrigado por estar assistindo. Você que não assistiu o primeiro episódio, volta aqui na playlist. Tem uma playlist. Tá lá no Coisa do Canal. Você também pode assistir isso pelo Facebook. Você pode assistir isso. Pode ouvir isso, né? Nas plataformas de streaming. Porque também tá em podcast, como eu falei. Tá tudo aqui. Descrição e tal do vídeo. É só fazer aquele esquema. Vamos lá. O BBB foi o assunto mais comentado do sábado. E olha que sábado, ultimamente, é um dia tão parado quanto o domingo. Na TV, na internet, em tudo quanto é como. Foram, acho que mais de... Se eu tô bem lembrado, 14, 15... Trends in Tops, que esses stress testes... Deixa eu ver se tem aqui, inclusive. Em um determinado momento, eu fui parar pra ver quem que tava. Se tinha Trends. E tinha, eu lembro, eu lembro até de ter printado. E... Cara, tipo, bombou, bombou mesmo. A galera parou a tarde pra parar, pra ver, pra assistir a Google. Não lembro agora quanto foi de audiência. Mas, tipo, as pessoas ficaram paradas. Essa TV ligada. De olho na internet, de olho em tudo. E comentando, tá aqui, ó. Os trends traffics, como diz. Como eu sempre falo, essa tabernet, tá aqui. Trends traffics, aí, ó. BBB 20, primeiro lugar. Mais de 155 mil tweets. Isso foi... Esse print é de 6 e 16. Tem Rede BBB em segundo. Boca Rosa tava em terceiro na hora. Gabi Martins em quarto. Fora Felipe. E isso falando em relação ao Felipe, que tava, né, na boca do povo. Pelo que a gente descobriu sobre ele na internet. É... Fly Slane em sexto. A gente já tava com ela aqui na boca, né. Babu, oitavo, nono, Bianca Andrade, em décimo Gisele. E é isso. Bombou pra caramba a galera falando muito. E tinha muitos outros que eu não printei, porque estavam muito espaçados. Mas, assim, rendeu muito, muito, muito. Ou seja... Acho que rolou, mas tá todo mundo muito esperançoso. Ué, tá ao contrário? Ué, gente. Tá todo ao contrário. Deixa eu ver o negócio aqui. Tá ao contrário mesmo. É... É, pra que tá. Consegui inverter. É... A galera tá muito esperançosa, né, do... Dessa edição ser boa, dessa edição ser legal. Então, que bom. Né? Porque... Agora... O pessoal tava muito esperançoso, sim. E... Só que essa história... O pessoal tava muito esperançoso também. Porque ano passado foi um desastre. A Globo tentou esquecer da edição do ano passado. Porque foi bem complicada, né. Aquela história toda da Paula, do racismo, da agressão, de gente... Olha... Né? Então... Só Jesus na causa daquele programa do ano passado. A Globo descartou. Não falaram em disso. Nem na Big Data. Então, muito mal passando no pay-per-view. O pay-per-view que fica, né. Passando nessa época. O aquecimento do programa, né. Passando imagens antigas e tal. E... Evitaram bastante. Evitaram muito, muito mesmo. Falar sobre essa edição do ano passado. E, de fato, é pra ser esquecida. E aí, por causa disso, toda a galera tá tentando... Né? Eu acho que ficou todo mundo muito esperançoso. Pra... Pra edição desse ano. Principalmente quando o Boninho anunciou que ia ter mudança no esquema de líder e tal. Que é coisa que eu já falei no programa de ontem. E também, né. Essa história de ter gente famosa. Ainda que teve... Foi bem dividido. Assim, muita gente... Foi muita gente contra. Né? Porque... A coisa do BBB é justamente ser gente desconhecida. E essas pessoas serem descobertas e tal. Então... É uma balança, assim. O pessoal ficou... Né? Bem chum. Só que a internet, no final das contas, não gostou muito dos participantes do camarote. Pessoal, tudo do pipoca, a gente nem comenta direito. Mas o pessoal também não gostou muito, né? Tem... Falaram que tem pouco negro, tem pouca diversidade, tem muito heterotópia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, inclusive. Só que a galera não gostou muito do fato de ser... De ser quem foram, né? A gente tem... É... Essa menina... É... Boca Rosa. A gente tem Manu Gavassi. A gente tem... O menino Babu. Que ele tá aí. Também Gabi Martins tá aí passando todo mundo. Né? Só que a galera não gostou muito. A gente tem aqui... É... Alguns destaques do tipo. Do pessoal. Rendeu até Momente no... No... No Twitter, né? Momente pra você que não sabe. Pra você que não usa Twitter, inclusive. É como se fosse uma revistinha do Twitter. Que eles fazem destaques de tweets e tal. O pessoal falou bastante. Botaram lá. O Twitter falou que teve muita gente decepcionada com a seleção de famosos do BB. Né? O pessoal falando que... Que esperava mais coisas. Esperava mais gente. Falando que... Esperava bem mais. Esperava variedade. Gente diferente. Essas coisas. É que a Andressa Fala falou. Ela esperava. O Juju Toddynho ali em blindada. A linha em blindada. Aí é participante do Big Brother. Né? E receberam Gabi Martins. Lucas Chum. Pyong Lee. Babu. Né? Isso rendeu bastante. Eu com 1.400 curtidas. Isso tudo tá aqui. O motivo. É... Teve essa lista do Erlan. O jornalista Erlan. Ele falando sobre isso. Justamente. E divulgando uma possível lista das quais pessoas famosas entrariam no programa. Né? O pessoal tava muito esperando o Juju Toddynho. Mesmo sabendo que ela jamais entraria. Né? O Daniel Rocha. Ator. Gente que eu desconheço. E essa lista de 9 pessoas. 3 entraram. Manu Gavassi. A Rafa Kalimann. E... Quem que entrou também? Gente que tava aqui na lista. Rafa Kalimann. Manu Gavassi. E... Tem uma menina. Mas eu esqueci o nome dela agora. Total. O Jovem Colzheimer. Mas entrou também 3 nessa lista. Só que o pessoal tava esperando aqui. Tá aqui o Zoom. A Juju Toddynho. O pessoal esperava a Juju Toddynho. E recebemos o que a gente recebeu, né? Então, foi bem difícil nesse sentido. A galera tava, né? Numa expectativa de coisa bem melhor. E, enfim. Foi o que deu. Pra gente ter pro programa de hoje. Né, Boninho? Enfim, né? O que eu falei ontem no programa. No vídeo. A gente... Tem uma esperança muito grande. A gente acha que, de repente, né? Essas pessoas podem fazer algo de bem legal. E não tem como saber. Essas pessoas não vão render. Essas pessoas vão render. Vai ter que existir pra descobrir. E... Sei lá. Acho que o pessoal tava esperando. Tipo, ai meu Deus. Vai enfiar gente que a gente conhece. Tipo, o Juju Toddynho. Cara, ela não tem saúde pra entrar no programa. Tem muita gente que não tem saúde pra entrar no programa. E que não entraria. Eles tentaram botar gente famosa pra dar um engajamento. Pra dar uma coisa. Mas gente que pudesse jogar. Gente que fosse inteligente. Ou que... Tivesse mais o perfil do programa. E não somente gente famosa. Como, por exemplo, a Fazenda tenta fazer. Meu filho, isso rendeu uma fafada. Nada. Essa história de famoso, não famoso e tal. O que mais rendeu além disso, né? Essa história de famoso pra lá, famoso pra cá. Foi a nossa famosa, minha querida rainha sem defeito. Manu Cavassi. Manu Cavassi. Rendeu bastante. Tá aí. Ela virou um momento também. O Twitter falou que ela foi a favorita, né? Talvez. A presença dela no BBB causou um burburinho, né? De acordo com o Twitter. Muita gente falando dela. Muita gente elogiando. O pessoal do Vai Desmaiar. Um dos maiores comentaristas, né? Concluíram que ela é a mais famosa de todo camarógio. Porque ela fez parte da infância e tal. Isso é um fato muito grande. Manu Gavassi fez mesmo. Aí tem mais. Tá aqui, ó. Bruna Marquezine. Vou até cortar. Bruna Marquezine. Falando que a Bruna Marquezine é muito amiga e não sabia que a Manu ia entrar. Então ela já tá entorcida e tal. Aí a Bruna Marquezine pôde tomar uma conversa dela mandando mensagem pra Manu que a gente só foi saber ontem, né? Tá aqui. Vou até dar um zoom pra ficar zoosado. A conversa dela com a Manu no WhatsApp. Antes, anteontem, não sei se agora de quando é o print exatamente. Perguntando. Miga, você vai BBB? Se for, você pode me falar. Já pegaram o seu celular. Ela nem recebeu. E aí depois mandou. Devolvo o celular da Manu. Preciso da minha Polipocket pra desabafar e pedir conselhos e marcar cafés da manhã. Merda, você só vai ver isso quando sair. Olha aqui, Manuela. Você trata de ganhar esse programa que eu vou mandar fazer camisa e comprar Pay Per View. Ai, saudade. Te amo. Para de me ignorar. Ah, é uma amizade, né? E é isso mesmo que ela falou. É uma das pessoas mais famosas do programa. Olha, gente. É um cílio. Tem um negócio que fala, que dá sorte. Eu vou fazer aqui. Vamos lá. Junto aqui, ó. Faz aqui assim. Acho que é isso. Aí põe. Faz um pedido. Pera aí. Você faz isso, faz um pedido e põe no peito. Então vamos fazer um pedido. Aí você pega e põe no peito. É isso. Tá aqui. Feito o pedido ao ouvir. Mas a Manu, de fato, se botar aí na escala de gente, ela é uma das mais famosas. Ela é uma das mais conhecidas do programa. Ela marcou a infância de muita gente, adolescente de muita gente, com as músicas e tal. E ela tá nisso, não... Porque assim, dos famosos, tirando o Babu, né? Todo mundo é um jovenzinho assim, que tem uma coisa pra influenciador, né? E esse aspecto. O Babu é ator e a Manu é cantora. Gabi Martins, foda-se. Né? E se for pegar de todo mundo mesmo, quem a gente conhece, 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 é a Manu Gavassi. O Babu fez Cidade de Deus, ó. Fez o filme do Tim Maia e tal, dentre muitas outras coisas, mas o pessoal não necessariamente conhecia ele. Manu Gavassi, tá aí. Então ela é uma das mais famosas. E a gente espera que ela possa render bastante no programa, porque, pelo amor de Deus, né? E, sei lá, ela é maravilhosa. O pessoal comentou, o pessoal tá com uma torcida grande, na verdade, pelo menos, de que ela renda, de que ela seja uma personagem maneira do jogo e tal. Então, tomara, né? Porque ela é legal, Manu, gente boa. Já falei ontem, né? A Manu é muito fã dela e o pessoal gosta muito. Cara, o mundinho Manu Gavassi BR, pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim, tudo pra mim. Gente, além deste fato que o Manu Gavassi entrou, no lado pipoca, a gente teve algumas reclamações, algumas coisas assim do tipo. E tivemos destaques negativos. Ontem eu falei, eu falei o perfil, inclusive, gente, se você não viu, vai pro vídeo de ontem, se você não quiser ver tudo, vê só o final. No vídeo de ontem, no primeiro vídeo da estreia do computador BBB, eu falei sobre cada personagem, mostrei, né? Cada um, o perfil de cada um, que a Globo própria mesma divulgou, comentei um pouco sobre, e no final eu tracei, na minha opinião, o que cada um vai trazer pro jogo. Então, tipo, vai lá, de repente vê, vai ser maneiro e tal. E quando eu fui falar do Woodson, o Woodson ele vai aparecer, não, acho que já passou, o Woodson é um hétero, é tudo bem hétero, que no perfil dele do G Show até falou que ele é separado, porque ele traiu a mulher e tal. Então, aquele tipo de gente que a gente já fica com muito pé atrás, ele é bem hétero, bem hétero, aquele de machão e tal. E aí descobriu-se isso aqui, vou até botar pra você ver, assim que eu achar, a gente descobriu, procurando o nome dele na internet, isso foi um tweet que eu achei, tá aqui, um processo contra ele, falando, né, uma moça chamada Erin Cristina Varaneri, parece ser a esposa dele, a ex-esposa dele, diz que ela foi vítima de violência doméstica, isso foi engessado pela Lei Maria da Penha, e ela ganhou uma medida protetiva contra o Woodson por agressão, né, parece que ela foi agredida por ele, ou seja, parece que ela bateu, ele bateu nela, né, então o Woodson tem um passado aí, que tá aqui na internet, tem páginas de processo na internet, que você consegue achar isso perfeitamente, não é nenhum mistério, não é nada que fique escondido, e aí você consegue achar processos e coisas que as pessoas têm, e ela ganhou uma medida protetiva de urgência em 2018. Sobre isso, vou até, eu não sei se é bem esclarecido isso, mas eu vou ler aqui, tem, é, sentença a ele, Cristina Varaneri, Ellen Cristina Varaneri, devidamente qualificada nos autos vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência na Lei Maria da Penha, Lei nº 11.350, de 2006, ingressou com pedido de medidas protetivas com urgência em face de Addison da Silva Neri, ou seja, mas o que, né, tá bem escrito aqui com todas as letras, ele, ela ganhou uma medida protetiva de urgência contra o Addison por agressão, a gente já tá brincando na internet, né, modo de dizer, mas falou, o Boninho tá sempre, anualmente, procurando um ou dois participantes dentro de uma delegacia, né, procurando os arquivos, pelo jeito, dentro de uma delegacia, pra ver se acha algo bom, porque, puta merda, né, outra, a gente com agressão, acho que tem uns três ou quatro anos, ou cinco, pelo menos, que entra alguém que ou tem um passado que a gente descobre dele dentro da casa, ou que a Globo mesmo descobre só depois que entra, que tem algum envolvimento de polícia, de alguma coisa, ou a gente descobre antes da pessoa entrar, e no caso do Addison, a gente descobriu antes de entrar. Então, estamos começando com o pé direito, o Addison tem passado criminal, de agressão contra a mulher, e pipipi, papapó, e nananata, nananata. Deixa eu voltar aqui no assunto que eu falei, que eu tava falando da Manu, eu esqueci de mostrar tweets que o pessoal falou sobre a Manu, além do Addison, eu pulei aqui pra gente ver, vamos ver aqui rapidinho, outras coisas que falaram aqui sobre a Manu. Oi, Benoa, falou, eu ano passado, peraí, vai beber, deu o que tinha que dar, odeio o boninho, porque a Manu deu a vaso na casa, aí botaram aquele gifo da Gretchen, eu voltando pra assistir, a assistir e torcer pra Manu, né, falaram aqui. Isso aqui é outra coisa, a gente vai ver em instante. Mas é isso ali, o Addison acabou de passar ali no videozinho que tem, e ele tem essa medida protetiva aí contra, ela tem essa medida protetiva contra o Hudson, né, parece aí de mulher dele pelo nome, que o último sob o nome é igual, não sei de quem é exatamente, mas temos essa coisa aí contra o Hudson, estamos, Addison, estamos, tem uma dupla que se chama Addison e o Hudson, só tô bem certo, tô Edson, mas tem alguém com Addison também, negócio de coisa grande, aí eu tô misturando o nome dele pra caralho. Outra coisa que tivemos foi, uma coisa que eu destaquei até no meu próprio Twitter, por exemplo, aquele, né, arroba-nico na TV, no Twitter, você pode estar indo lá seguir, eu agradeço bastante, foi que os participantes, eu fui, eu fui vigiando como os participantes vão ser divulgados e saindo na internet, o quanto de seguidor que eles estavam ganhando assim, minutos, né, coisas absurdas. E aí a Globo divulgou, pode até botar aí que você vai ver, que, ah, muito bom, ficou torto. Mas os participantes do BBB ganharam juntos, somando, tipo, mais de um milhão de seguidores em menos de 24 horas, né, porque isso aqui foi postado às 11h40 da manhã e já tinha mais de um milhão de seguidores às 11h da manhã. Tá aqui os participantes de novo, e aí falaram, ah, depois do 11h dos 18 participantes, as redes sociais bombaram, a internet explodiu e tal, e aí somando, deu mais de um milhão, né, e aí a gente vê aqui, Felipe ganha, tava com 1.527 quando começou e terminou com 27 mil seguidores, isso até fechar essa matéria às 11h da manhã. Flashlane começou com 86 mil e já tá com 140 mil, quando eu peguei ela tava em 99 mil. Guilherme, que é o modelinho, tá aqui, começou com 18 mil e tá com 40. A Gisele começou com 20 mil e terminou com 48 mil, cresceu aí 28 mil. O Watson, nosso aí, já com passar de agressor, começou com 3.700, terminou com 19 mil até às 11h da manhã. Lucas, que é o branquinho do sul, começou com 1934 e terminou com 21 mil, acho que foi um dos que mais cresceu, e, né, isso já mostra aí que a galera teve algum apreço por ele, nem que seja físico. Físico, por quê? Não sei. Porque a questão da beleza, ele não tá, não tá trabalhando com a questão da beleza dele, né, mas tudo bem. Marcela começou com 26.500 e terminou com 58 mil. Aí mais de quase 30 mil, se eu tô vendo certo, né, 32 mil, né, aumento de seguidores. A Thelma começou com 1.132 e subiu pra 16 mil, ganhou 16 mil seguidores, praticamente, 15 mil, praticamente. Um bom crescimento. Vitor Hugo tava com 1.296 e terminou com 17 mil seguidores. E olha que ele tem aí uma coisa quase que de rejeição. Aí os famosos, do camarote. Babu Santana começou com 23 mil seguidores e terminou com 43 mil. Ou seja, gente, pra caceta. Bianca Andrade, a Boca Rosa, aumentou, acho que 100 mil, talvez, tava em 8.2 milhões e terminou com 8.3 milhões. Ela, se eu tô bem certo, a gente vai ver aqui, a Boca Rosa é a que tem mais seguidores na conta, né. Ela é uma das que mais, ela é mais famosa em questão de seguidor, eu digo. Pelo que eu tô lembrado das coisas. Gabi Martins começou com 1.100.000 e terminou com 1.190.000. É isso. Pelo que tá aqui, 1.191, geralmente é isso. 1.191.000. É isso. Ou seja, cresceu pouco. A galera nos interessou muito. Lucas Chum, tava com 116.000, foi pra 131.000, ganhou aí, 16, ganhou 15.000, né, seguidores. Madu Gavassi, tava em 4.4 e subiu pra 4.47, ganhou 77.000 seguidores. Nada de muito, nada de pouco. Mário Gonzalez, tava em 3.200.000, subiu pra 3.300.000. E o Petrix, tem mais alguém? O Petrix, sabe que 64.800, foi pra 82.000, foi um crescimento legal. Pyong, disse aí, dos 2.300.000 pros 2.400.000, uma boa quantidade. Rafa Kalimann também subiu 100.000 seguidores, foi pra 3.000.000 e 100.000. Ou seja, né, temos aí uma galera boa, né, o pessoal se interessou mais pelos do Pipoca do que, né, o pessoal do Camarote, um crescimento maior pro pessoal do Pipoca. Mas assim, né, a gente diz que eles ganharam 100.000, eu vou aqui limpar meu óculos, deixa eu dar licença, vou acabar aqui, até falei, ah, o pessoal do Camarote ganhou 100.000, praticamente, é porque é bem difícil de saber. como os números são arredondados pelo Instagram, não tem como saber precisamente se foi 100.000 ou 80.000, só que quem sabe isso é o dono da conta e, pelo amor de Deus, o administrador de contas não vai ficar passando quantidade pra Globo, né, a menos que eu tivesse dado controle das redes sociais, mas não pode. Não tem como saber se foi 100.000 ou não foi, claro que não foi no geral, né, tava lá 1.9, subiu 1, tava 1.1, subiu 1, pensa que ganhou 100.000, mas não foi, se tava em 1.1, podia ser tipo 1.199.000, se o cara ganhou 1.000 seguidores vai pra 1.2, e aí fica parecendo que ganhou 100.000 e tal, então não é um crescimento exponencial, gigantesco, assim, da parte dos famosos, não consideram, né, então é isso. A última coisa que a gente vai falar no programa, e hoje, antes de começar a edição, começa a próxima terça, eita, deu um negócio aqui, é o seguinte, Boninho, tá coçando horrores no meu nariz, meu Deus, se você tem rirmente alérgica, puta merda, né, Boninho, depois saiu participante, participante, aquela história toda e tal, aí o Boninho nos avisou, na internet, que o time de famosos não terminou, ou melhor, o time de participantes do programa não terminou, olha só, no Instagram ele botou essa foto falando que o time ainda não terminou, botou mais 4 igual a 2. O que que Chico Bar, né, comentarista de internet, gente famosa, né, no ramo, a Portal Tevilizando, dentre muitos outros, falou pra gente? Este elenco, que a gente viu, deste elenco de 18 pessoas, 2 famosos vão sair. Parece que eles fizeram um contrato pra que não ficasse o tempo todo na casa, e aí parece que eles vão ser eliminados naturalmente, de alguma forma, só que com um pouquinho de manipulação, na minha opinião. Ou vai ser assim, ou eles vão sair, tipo, de férias com eles, que entrou a Léo Picom, não sei se você viu, mas Léo Picom e a MC Rebeca entraram de férias com eles e saíram, acho que, tipo, uma semana, duas depois, porque eles tinham um contrato pra isso. Então, talvez, eles entrem, duas pessoas dessas, pelo jeito, vão entrar e vão sair. Mas a gente não tem como saber quais são. Eu espero, do fundo do meu coração, que só a Manu Gavassi vai entrar na roda. Do resto, pode entrar isso aí, que eu tô um pouco me fudendo. E aí, o que que vai rolar? Até pelo template, por ser mais do que óbvio, tá aqui, ó, o template é de vidro, a casa de vidro que vai voltar pro Big Brother. E aí, parece que oito ex-BBBs vão ser postos na casa de vidro, e desses, metade, ou seja, quatro, vão entrar. Você lembra da casa de vidro? Qual que era a dinâmica da casa de vidro? Era uma casa, no meio de um shopping e tal. E aí, o público votava pra certas coisas acontecerem e tal. Então, parece que o Boninho vai ressuscitar isso, vai votar oito ex-BBBs lá dentro. Desses oito, quatro vão entrar no programa. Né? E aí, o que que acontece? Oito mais quatro é igual a dois. Desses oito, quatro entram. E por que fica igual a dois? Dois novos. Porque, é, dois novos vírgula é igual a dois, fica só mais dois no número total. Resumindo a ópera, temos dezoito. Se vão sair dois famosos, ficam dezesseis. Mais quatro, vinte. Simples assim. Então, vão, parece que vão sair dois famosos, em algum momento, pra entrar quatro ex-BBBs. E aí, somar vinte participantes, a vigésima edição, toda a analogia com o número vinte e tal. Tomara que aconteça isso em relação aos ex-BBBs. E tomara que gente igual Manu Gavassi não seja famosa pra sair. Ela, pelo que meu nome fale, os fãs falam, isso poderia acontecer sim, porque ela talvez não tenha sanidade mental pra ficar lá. Ela é uma das mais famosas e tal. Ao mesmo tempo, seria um puta desastre ela não ficar, porque é uma das pessoas que a gente, talvez seja a única famosa que a gente, de fato, gosta. Mas, né, gente, não tem como controlar. Famoso é famoso. Tem mil e uma coisas, né, vai saber quais são os contratos, quais são as coisas que ela tem. Ou outras pessoas tem aí que não podem ficar na casa. Não tem pra onde correr. Faz parte da vida, olha. As pessoas são famosas, né, e não tem pra onde correr. E é isso, cara. Na verdade, é isso. Esses foram os últimos acontecimentos em relação ao Big Brother, né, as últimas vinte e quatro horas, desde que eu fiz o último programa. E essas coisas que eu espero aí, as últimas análises. Eu acho que o pessoal gostou muito, né, acho que tiveram muitas críticas, mas todo ano tem críticas. É, acho que o programa pode render bastante. Acho que o Boninho se empenhou muito, né, voltou a cuidar do programa, ele estava longe da direção do 19, ele era o diretor, mas não ficava cuidando tão pessoalmente. Esse ano parece que ele se dedicou a cuidar e fazer uma parada maneira. Então, acho que pode ser bem interessante. O elenco, como eu falei ontem, pode voltar lá pra você ver o que eu achei, sobre o que cada um pode agregar no jogo. Acho que o elenco pode agregar bastante no jogo. Né, acho que todos eles têm potencial pra trazer coisas interessantes pra gente. As divulgações do Big Brother foram muito focadas em treta, essa coisa toda e tal. Enfim, acho que o bagulho pode acontecer, sabe? Pode ser bem interessante. E agora, hoje o vídeo é de domingo, amanhã é um dia meio neutro e terço com mais o Big Brother agora. Meu filho, só não resta saber como que vai rolar e tem que esperar pra assistir, porque parece que os famosos vão entrar com um muro na casa, vai ser dividido, eles não vão saber inicialmente quem são. Tem muitos e muitos boatos que agora, como tá perto, a gente tem que mais esperar mesmo, falta só dois dias, a galera já tá confinada. Então faz parte do processo. E por último, acho que os famosos, que se forem ser as famosas, eu acho que saem Rafa Kalimann e a Boca Rosa. Porque eu acho que elas são as mais princesinhas do grupo de famosos, que elas duas talvez não ficassem, ainda que elas tenham falado, que querem o prêmio, que não sei o que. Se for uma eliminação natural, acho que saem elas duas. Eliminação natural, né? A produção forçaria isso de alguma forma. Mas elas seriam as duas eliminadas por conta de contrato, pra não ficar, pra entrarem quatro no lugar delas duas e somar os vinte participantes. Então, BBB20. E, deixa eu lembrar se tinha mais alguma coisa pra falar sobre. Acho que não. Acho que era só isso. Gente, vamos esperar. Vamos esperar. Pra você que assistiu, muito obrigado. Esse é o consultor BBB aqui no meu canal do YouTube, em diversas plataformas, Spotify, por aí vai. Muito obrigado por ter assistido. A gente vai se ver diariamente. O consultor BBB vai aparecer aqui diariamente pra falar o que tá acontecendo na casa, ou desenrolar, ou bafafar na internet. Espero poder manter isso. Obrigado a você que assistiu também. Se você assistiu o vídeo de ontem, muito obrigado por ter assistido. O vídeo teve mais de cem visualizações em menos de 24 horas. Pra mim, é um Oscar, porque é um canal inativo e tal. E pra mim, é puta. Eu nunca tenho cem visualizações em nada. Então, pra mim, eu tô muito feliz. E a gente vai se vendo ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas histórias aí, nos enrolar. Se amanhã... Não sei se amanhã tem algo do tipo, porque vai depender esse, vai render algo, mas terça, ou terça-noite, dependendo da hora que o programa acabar, ou quarta de manhã, eu vou falar sobre a estreia do programa na rede de globos de televisões. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê. E é isso. É isso. Super feliz. A gente se vê nas redes sociais, comentando isso aqui. Tá bom? Vai começar. Vai começar. O que quebrado? Tá ansioso. Parece que vai rir. Um beijo pra você. A gente se vê. E aí, brothers. A gente se vê.